Autogestão mental para excelente desempenho em concursos. Sejam bem-vindos a um programa com base na programação neurolinguística, que é uma arte e ciência que vem há mais de 40 anos fazendo toda a diferença no mundo corporativo e ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Eu convido você, a partir de agora, a entrar conosco nessa jornada, a experimentar uma mudança na qualidade dos estudos que você vai passar a ter a partir de agora. Porque todos vocês que estão estudando e querem passar nas provas, querem passar nos concursos públicos, desejam ter um excelente desempenho. E agora você vai aprender a fazer uma autogestão que vai te permitir ter esse desempenho excelente. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é André Pércia, eu sou psicólogo clínico há mais de 20 anos. Eu sou terapeuta, eu sou coach, master trainer, certificador internacional. Eu sou master trainer em programação neurolinguística, certificador internacional, hipnoterapeuta. E venho há mais de 20 anos ministrando cursos, não só pelo Brasil, mas em outros países também, participando de palestras, eventos, congressos, ministrando formações nessas áreas. Programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia. E esse programa que você, inconscientemente, vai a partir de agora se engajar para poder ter esse excelente desempenho, é fruto de todos esses estudos que são desenvolvidos e é uma forma fácil e objetiva de você mergulhar em processos que vão fazer uma diferença muito grande na maneira como você faz escolhas sobre como melhor estudar, como ter um excelente desempenho na vida acadêmica e ter resultados diversos que podem efetivamente levar você a ser aprovado inclusive em concursos de uma maneira geral. E eu sei que você deve estar se perguntando como é possível, como é que eu posso modificar a forma de eu me expressar, de eu estudar, de eu reter as informações, de eu ficar mais calmo, mais tranquilo, não só para estudar, mas para ter um excelente desempenho em provas de uma maneira geral. E todos nós hesitamos muitas vezes. Será que eu devo mudar a forma como eu preciso estudar? Será que eu preciso estudar de uma nova maneira? Será que eu preciso continuar fazendo aquilo que eu aprendi a vida inteira? Será que eu devo seguir um modelo de estudo tradicional, que é aquele de sentar-se diante da mesa e ficar horas com o livro aberto virando as páginas e tal? Então todos nós hesitamos muitas vezes e muitas vezes perdemos tempo hesitando demais. Então eu quero que você se lembre nesse momento de um momento onde você hesitou e onde as energias que você gastou hesitando deixaram de ser usadas para gerar as mudanças importantes para a sua vida. Então traga na memória nesse momento alguma coisa a respeito disso. Eu fico me perguntando qual é o melhor caminho para autogestão mental? Na verdade, vocês que estão se preparando para passar em concursos públicos ou estudando de uma maneira geral para provas, concursos, avaliações de uma maneira geral, até mesmo se você é um esportista e está se preparando para as Olimpíadas, por exemplo, e para qualquer competição esportiva, você tem toda uma rotina de coisas que você precisa aprender, praticar e isso faz uma diferença muito grande e tem desafios muito grandes. Quanto tempo eu preciso estudar? Como eu posso gerir aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento dentro de mim? Será que é possível ter um resultado ainda melhor, ainda maior? Será que eu posso aumentar o meu rendimento no processo de estudo de uma maneira geral? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que a programação neurolinguística não é uma panaceia. Eu não estou aqui para fazer milagres, nem eu vou resolver todos os problemas que você tem no universo dos estudos e dos concursos. O que eu vou ensinar para você são ferramentas específicas que vão te possibilitar pensar de outra maneira, porque programação neurolinguística, na verdade, ajuda com que você abandone a velha forma de pensar, a forma como você inconscientemente vinha pensando até agora e nós pensamos através de sons, sensações, diálogos internos, imagens e começar a pensar de uma forma onde você vai usar aquilo que existe dentro de você, os seus recursos, a sua capacidade interna, de modo e consistente com processos que vão ajudar você a ter um rendimento muito maior de uma maneira geral. Você vai continuar tendo que frequentar as aulas, você vai continuar ter que estudar, consultar os professores que vão tirar suas dúvidas a respeito de todas as coisas que você vai precisar, ler livros e se preparar adequadamente, enfim, tudo aquilo você vai continuar a fazer. Mas nós vamos acrescentar aqui ferramentas poderosas que funcionam consistentemente com o seu cérebro, com o seu sistema nervoso, para que você possa aumentar as suas possibilidades de fazer novas escolhas e ter um resultado ainda maior e melhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você pare e pense é quanto tempo você gasta com os seus problemas no processo de estudo, com tudo aquilo que dá errado. Eu recebo no meu consultório, muitas vezes, como coach, como psicólogo, várias pessoas que estão se preparando para concursos e avaliações e tal, e essas pessoas ao invés de buscarem soluções e mudarem a forma daquilo que é problemático e que está dando errado, essas pessoas ficam repetindo as suas questões que incomodam, ficam focalizando na dor. Então, eu fico me perguntando quanto tempo você gasta com um problema incômodo ou desafio no processo de estudo, reclamando das mesmas coisas, sem fazer nada especificamente diferente para poder mudar. Ou seja, com foco naquilo que está errado, com foco naquilo que dói, com foco naquilo que está incomodando, sem efetivamente mudar a forma de pensar e agir de uma outra maneira. Quanto tempo você gasta fazendo isso? Então, eu quero que você vá assistindo esse material e vá dando pausas para que você possa calcular esse tempo, para que você possa fazer uma reflexão logo na sequência. Então, pegue uma calculadora, hoje qualquer celular tem uma calculadora, e calcule quantas horas por dia você gasta com problemas relacionados à sua dificuldade de estudar, sem que você os resolva propriamente dito. Ou seja, focalizando aquilo que está errado, aquilo que você não gosta, a sua dificuldade de estudar, a sua dificuldade de concentração, ao invés de procurar alguma coisa que realmente mude isso, transforme você inconscientemente, você fica repetindo aquele problema. Vamos dar um exemplo aqui do que acontece. Se você gasta apenas uma hora por dia, e geralmente as pessoas gastam mais do que isso, mas se você gasta apenas uma hora por dia preocupado com foco na dor, no sofrimento, no mal-estar, sem efetivamente resolver, em uma semana você gastará sete horas se sentindo mal, sem efetivamente fazer nada ou muito pouco para mudar. Em um mês você vai gastar trinta horas, trinta horas que você poderia estar utilizando para outras coisas, e você fica apenas sofrendo, se sentindo mal, se sentindo para baixo, e não fazendo nada efetivamente para mudar. Em um ano você gasta trezentos e sessenta e cinco horas, mais ou menos quinze dias inteiros, com vinte e quatro horas. Em cinco anos, setenta e seis dias inteiros, mais ou menos. E em dez anos você gasta cento e cinquenta e dois dias inteiros. É isso aí. E isso se você só gastar uma hora por dia pensando em problemas sem efetivamente resolvê-los. E a minha pergunta que eu tenho para você depois disso é, você já imaginou usar esse tempo para fazer aquilo que funciona contribuindo para o seu sucesso? Como seria gastar esse tempo que nós calculamos aqui nesse exemplo, e você provavelmente calculou o seu aí, pausando o vídeo, somando quanto tempo você leva, né, para poder ficar remoendo seus problemas sem resolvê-los. Imagine usar esse tempo ao longo das semanas, dos meses, dos dias para estudar melhor, para ter uma atitude mais positiva e para fazer coisas que efetivamente funcionam e vão fazer uma grande diferença. Nós, seres humanos, somos máquinas de repetição. Tudo em nós é feito para repetir aquilo que funciona. Aí você vai dizer, mas não funciona, eu fico para baixo e não consigo estudar direito. Mas isso funciona em você. O ficar para baixo funciona. O não concentrar-se funciona. Ter a sua mente focada em outras coisas e na coisa errada que não vai te ajudar em nada no processo de estudo funciona. E está funcionando muito bem dentro de você. Por isso que você não está obtendo esses resultados. Tudo em nós é feito para repetir, nós repetimos esse processo. Se nós não repetíssemos vários processos dentro de nós, você teria que acordar todos os dias e aprender as mesmas coisas de novo. Você teria que aprender tudo outra vez. Então nós precisamos de uma parte dentro de nós que repete aquilo que nós aprendemos. Isso é bom por um lado, porque você não precisa aprender tudo de novo, mas pode ser um desafio por outro. Porque muitas vezes você, inconscientemente, aprendeu coisas que não são as melhores coisas, não são as que funcionam melhor para os objetivos que você deseja. Elas funcionam. Elas funcionam te deixando para baixo. Elas funcionam fazendo com que você estude menos do que você poderia. Elas funcionam fazendo você focalizar mais nos problemas do que nas soluções. Mas não funcionam para aquilo que você gostaria. Então, na verdade, nós vamos dar para você a oportunidade de usar esse tempo melhor, de usar os seus recursos internos melhor. Porque programação neurolinguística é exatamente isso. E muitas pessoas que me procuram no consultório, como coach, como terapeuta, como hipnoterapeuta, elas se sentem frustradas. Porque elas querem mudar. Várias pessoas querem estudar melhor. Elas querem se concentrar melhor. Elas querem ter um resultado mais efetivo em concursos, em provas. Se sentirem bem no momento das provas. Deixar o conhecimento fluir inconscientemente. Mas elas não conseguem fazer isso. Porque elas ficam repetindo velhos programas internos que as mantêm de novo e de novo e de novo repetindo as mesmas coisas. Embora elas queiram que a coisa seja diferente. E ficam frustradas. Porque elas chegam a ir nos cursos e, às vezes, não frequentam todas as aulas. As pessoas chegam a gastar muito dinheiro comprando vários materiais e não abrem os materiais, não ouvem os CDs, não veem os vídeos, as aulas online e outras coisas assim. Grande parte das pessoas que compram materiais, como esse que você está vendo, sequer assistem todas as aulas. Todos os programas, todos os exercícios que lá estão. Então, qual é a escolha que você deseja para você? Então, lembre-se de um momento onde você se frustrou. Um momento onde você se frustrou por ter esperado algo e obteve outra coisa diferente daquilo que você esperava. E assim, deixando de ter sido flexível e tentando outras alternativas enquanto esperava. Ou seja, todos nós, às vezes, esperamos alguma coisa, queremos alguma coisa diferente. Isso é normal, isso faz parte de ser humano. Mas a questão é, como você poderia ser mais flexível a partir do momento em que você quer alguma coisa, em que você espera alguma coisa e você obtém algo completamente diferente? Já parou para pensar nisso? Como seria reorganizar a forma como você pensa e reage no que se refere aos seus hábitos de estudos, a forma como você estuda de uma maneira geral? A primeira coisa que é muito importante que eu gostaria de colocar para você como coach, como psicólogo, como profissional, certificador internacional em programação neurolinguística, é que é interessante que você harmonize as várias áreas da sua vida. É lógico que, se você vai estudar para um concurso público, você tem uma prioridade na sua vida. Você precisa, efetivamente, isso é uma realidade, gastar uma quantidade de horas estudando, se dedicando àquilo ali. Porque, hoje em dia, os concursos, de uma maneira geral, eles são muito frequentados, tem muitas pessoas por vaga, o conhecimento é muito amplo. Então, você realmente, se você quiser ter uma chance de verdade, você vai precisar gastar tempo estudando, organizar o seu tempo para poder estudar. Mas uma das mensagens que o coaching, que é a programação neurolinguística e a própria psicologia trazem, é a mensagem da harmonia na sua vida. Como você pode encaixar o processo de estudar dentro de um processo harmônico maior na sua vida? Embora ele seja um evento, seja algo diferente do normal, porque você não passa toda a sua vida estudando dessa forma. Você estuda, mas não dessa forma que é exigida para os concursos de uma maneira geral. Mas é muito interessante você harmonizar, por exemplo, o ambiente físico, onde você está, qual o seu lugar de estudo, o que você pode fazer em termos de estudar, ter um lugar organizado para você poder estudar. Cada um é um, cada um vai gostar de coisas diferentes, mas de uma maneira geral, é interessante que você tenha um ambiente físico harmonizado, que você cuide da sua saúde, para que quando você é saudável, quando você se sente bem, quando você tem tudo funcionando na mente, no corpo, dentro de você, você tende a fluir de uma maneira geral nos estudos. É muito interessante que você tenha um propósito para estar fazendo tudo aquilo, que você se desenvolva enquanto pessoa, que você se harmonize nas suas relações de uma maneira geral, que você evite ter conflitos pessoais nos relacionamentos familiares. Eu sei que às vezes não depende só de nós isso, mas é interessante que nesse momento, principalmente quando estiver chegando perto das provas, quando você vai fazer os exames, as provas, seja lá o que for no caso daquilo que você está estudando, que você evite ficar em situações relacionais e emocionais que te desgastam bastante. A questão da espiritualidade, a questão da religiosidade, das crenças que você tem, eu não sei qual que você tem, mas se isso tem um papel na sua vida, é importante que você haja de forma congruente, consistente com isso. E que você harmonize também e tenha tempo para se divertir, para ter lazer, para ter vida pessoal também. É fundamental, por mais que você precise efetivamente de tempo para poder estudar, é de fundamental importância que você organize a sua vida de uma maneira geral e nessa organização isso inclua lazer, divertimento, namoro, ir ao cinema, eventualmente fazer coisas que te deem prazer. Porque é isso que vai como se fosse nutrir o seu espírito, sua alma, sua psique de uma maneira geral e vai te dar inclusive motivação para você continuar a estudar. Aliás, essa palavra é muito importante, ela surge muito, ou seja, como eu vou me motivar para estudar. Vamos lembrar, gente, que motivação é algo que você faz, não é algo que você tem. Eu tenho olhos aqui, você olha para uma pessoa, quem os tem, você vê os olhos das pessoas no rosto delas. Mas motivação não é algo que você tem, motivação é algo que você faz. E você é responsável pelo nível de motivação da sua vida. Então é importante que você, tal qual cultive um jardim, colocando lá as sementes, as plantas, colocando adubo para que a terra possa germinar aquelas sementes, aqueles brotos, aquelas mudas. É importante que você também plante motivação na sua vida, que você germine tudo isso, que você cuide de tudo aquilo que pode ajudar e favorecer o seu grande desempenho de uma maneira geral. Porque eu sei que muitas vezes a gente quer ter o resultado. E às vezes você ser concurseiro, você estudar para um concurso público, requer paciência. E muitas vezes você se sente impaciente diante disso. Então lembre-se de um momento onde era difícil lidar com essa questão da impaciência. Onde era difícil lidar com a diferença entre desejar algo e não estar obtendo tal coisa em sua vida. Porque o que é impaciência? Nada mais é do que você querer algo, desejar alguma coisa, estar pronto para fazer alguma coisa, para dar um passo na sua vida, desejar que algo aconteça ou se produza e você não faz aquilo, aquilo não se produz na sua vida. Traga uma memória onde você experimentou impaciência e como é que isso aconteceu para você. A primeira coisa, quando nós pensamos em termos de resultados, em provas e concursos, é Será que eu sou capaz disso? Eu posso? Então eu quero que nesse momento você pare e pense. Estudar, se preparar para um concurso público, passar num concurso público ou numa prova para qualquer coisa. Por que que você pode? Por que que é possível? A primeira coisa que me vem na cabeça é, várias pessoas já conseguiram. Então isso é possível? Se eu dissesse hoje assim, eu gostaria de ir para o planeta Marte. É interessante a ideia, mas não é possível ir para Marte. Ainda não existe que a gente saiba voos espaciais para o planeta Marte. Mas é possível estudar. É possível otimizar a forma como você estuda. É possível você reter informações e produzir esse conhecimento no momento da prova. Então lembre-se, por que que é possível estudar de outra maneira? Por que que é possível que você aumente o seu rendimento nos estudos? Pare a qualquer momento nessa gravação, pegue papel e caneta que eu recomendo que você tenha aí para todo esse programa que nós vamos fazer e responda. Por que é possível? Segunda pergunta, por que que eu sou capaz? Quais as capacidades que eu tenho? Capacidades, talentos, recursos internos. O que que existe dentro de mim que me autoriza agora, que me habilita agora a ter o resultado que eu desejo? Por que que eu sou capaz? Quais as capacidades, talentos, recursos que eu reconheço em mim, na minha pessoa, presentes em mim e que vão fazer uma grande diferença? Pare e anote. E terceiro, por que eu mereço? E eu não quero uma resposta só racional, porque a resposta racional é a mais fácil de todas. Ah, eu mereço, porque eu vou ganhar mais, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, isso a gente já sabe. Mas eu quero algo mais. Quais são as coisas muito importantes que você vai agregar na sua vida, que você vai alcançar na sua vida de uma maneira geral? O que que é muito importante? Como você vai se sentir? Qual é o prazer que você vai sentir? Qual a satisfação, quais as conquistas que passar num concurso público, numa prova, ser classificado para as Olimpíadas, por exemplo, ou qualquer outro evento, vai trazer para você? Por que que você merece esse resultado? Quando você, inconscientemente, a partir de agora, começa a vislumbrar o futuro, onde lá no futuro é presente a mudança feita, e lá já você, inconscientemente, organiza esse resultado e as consequências disso, e faz isso continuar a gerar novos e novos resultados na sua vida. E quando você lá já se imagina sentindo a satisfação da conquista, agora eu pergunto para você, por que que você merece esse resultado? Pare e escreva a partir de agora. Então, na verdade, de fundamental importância que você perceba e tenha claro na sua cabeça, não só em termos de respostas racionais, que é o menos importante, mas que você sinta isso dentro de você, que isso tenha sentido para você, na hora que você estiver se preparando para um concurso, para uma prova, para uma avaliação, ou para qualquer coisa na vida. Por que que eu posso? Por que que eu sou capaz? Quais as capacidades, talentos, recursos que eu tenho? E muito, muito importante, porque ativa a motivação inconscientemente a partir de agora. Por que que eu mereço me dar de presente, construir efetivamente, inconscientemente agora, esse resultado na minha vida de uma forma geral? Então, como seria se fosse possível mudar o que nós fazemos através de mudanças na forma como nós vemos, ouvimos e sentimos o mundo, as coisas que estão à nossa volta? Porque é exatamente disso que se trata a programação neurolinguística. Então, eu vou falar brevemente sobre o PNL, porque vários dos exercícios que nós vamos fazer aqui, são exercícios onde, mais do que ficar explicando, eu vou fazer coisas com vocês. Eu vou falar em parte para a mente consciente, vou falar em grande parte para você inconscientemente. Porque tem uma parte de você inconscientemente que organiza tudo aquilo que funciona sozinho. Seu coração bate, sua respiração acontece, você não precisa ficar conscientemente organizando isso, dizendo, coração bate, pressão sanguínea, regule-se. Porque você, inconscientemente, faz isso. Assim como você, inconscientemente, também traz ideias, insights, iniciativas. Às vezes, do nada, você está lá relaxando na praia, ou você está ouvindo música em casa, balançando na rede e tal. Você tem um insight e alguma coisa te vem à mente. De repente, você junta coisas inconscientemente e descobre, a partir de agora, formas para render mais efetivamente, não só nos estudos, mas em várias áreas da sua vida. Então, existe evidência científica de que existe uma parte dentro de nós que funciona de forma automática, regulando tudo aquilo que funciona sozinho. E a partir desse momento, você, inconscientemente, vai ser um grande aliado da gente aqui nesse processo. Porque é interessante que nós possamos conhecer um pouquinho sobre o PNL, porque o PNL, justamente, acessa recursos internos de várias maneiras que você, conscientemente e inconscientemente, vai buscar recursos, vão buscar recursos aí dentro e que vão fazer uma grande diferença nesse processo como um todo. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. E muitas vezes, na hora que eu estiver aplicando um dos exercícios, uma das técnicas, eu não vou entrar em considerações teóricas por que isso funciona. É igual um carro. Você pega o carro e vai dirigir. Na hora que você está dirigindo um carro, você não fica preocupado com como é que funciona o motor. Você sabe que tem um motor ali que você precisa acelerar, usar o câmbio ou usar o câmbio automático, no caso. Você não fica pensando na mecânica da coisa. Você sabe que está lá e você confia que está lá. Então, você vai usar o carro de uma forma que basta você operá-lo para que ele possa gerar os resultados que você deseja. Assim é a programação neurolinguística. As técnicas que nós vamos usar aqui, e são várias técnicas nesse módulo inicial que nós estamos fazendo, para que você, inconscientemente, possa dar o seu melhor e modificar como você lida com esse processo de estudar, de se preparar para um concurso, para ficar bem diante da avaliação, da prova, de uma maneira geral. Então, agora, nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre programação neurolinguística. No final dos anos de 1960, nos Estados Unidos, estava acontecendo um movimento do potencial humano, que foi um movimento que mudou para sempre a psicologia, o pensamento, de uma maneira geral. Então, estava-se testando tudo o que era novo, o que era diferente, várias formas de fazer terapia. E tinham muitas pessoas fazendo muitas coisas diferentes. E, na verdade, Richard Bandler, com quem eu tive a satisfação de fazer várias formações, que criou a programação neurolinguística com o John Grinder, e outras pessoas depois se juntaram a esse grupo e tal, Richard Bandler começou a prestar atenção em grandes terapeutas, que conseguiam fazer uma grande diferença de uma maneira geral. Por exemplo, havia uma terapeuta familiar chamada Virginia Satir. A Virginia Satir, ela conseguia pegar uma família e, em minutos ou poucas horas, ela conseguia mudar a dinâmica de uma família. E, uma vez, ela, inclusive, na Argentina, ela fez um workshop num estádio de futebol, onde mais de 10 mil famílias foram trabalhadas em conjunto, através de um workshop que ela conduziu, e mais de 10 mil famílias mudaram ao mesmo tempo em poucas horas. E ela era genial, fabulosa, mas nem ela mesma sabia explicar como que ela conseguia fazer isso. Ela tentava explicar. E as pessoas diziam, poxa, mas eu não entendi isso que ela disse, porque nem ela mesma sabia o que ela fazia. Mas, quando ela estava lá, ela deixava alguma coisa vir à tona e fazer uma diferença muito grande. E isso que ela fazia era tão particular dela, que não tinha nada a ver com outras pessoas que também estudavam família. Então, a mesma coisa, o Milton Erikson, que mudou a hipnose de uma maneira geral. Milton Erikson, ele tirou a hipnose daqueles roteiros hipnóticos e começou a prestar atenção naquela pessoa que estava diante dele. Quem é essa pessoa que está aqui? Então, ele começava a mudar a linguagem de acordo com o que ele via, ouvia, sentia e vinha lá da pessoa que estava diante dele. Um rapaz, por exemplo, olhava para um tomateiro pela janela, meio distraído, ele dizia, até os tomateiros crescem, morrem, no verão parece que esses tomateiros, fulano de tal, fica dessa forma, recolhido, mas logo no verão vão começando a desabrochar outra vez. Na verdade, ele começou a usar aquela situação do momento para buscar recursos dentro do rapaz, e ele começa a responder inconscientemente à indução hipnótica. E ele conseguia resultados incríveis que nenhum outro hipnoterapeuta conseguia também. E a mesma coisa, Fritz Perls, que foi um grande nome da gestalt terapia, ele fazia perguntas únicas, ele fazia com que as pessoas refletissem, fizessem perguntas únicas para si próprias a respeito daquilo que acontecia. E todos os teóricos da psicologia na época, eles se preocupavam em entender a teoria por trás daquilo. Então, tem pessoas que estudavam a gestalt do Fritz Perls e outros. Então, qual é a teoria da gestalt, a história da gestalt, os expoentes da gestalt? Eles estudavam, às vezes, mais do que o próprio Fritz Perls, mas eles não conseguiam os resultados que o Fritz Perls conseguia. Muitas pessoas estudam até hoje terapia familiar profundamente, mas não conseguem nem um terço do resultado que Virginia Satir conseguia em minutos. E a mesma coisa o Milton Erikson nas induções hipnóticas. E Richard Bandler começou a prestar atenção não na teoria por trás do processo, não nas explicações teóricas, mas na forma como eles interagiam com os clientes. Na hora que Fritz Perls fazia aquela coisa de botar uma pessoa numa cadeira e a outra cadeira vazia, e fazia a pessoa olhar para a cadeira vazia e ver o pai e a mãe na cadeira vazia, ele perguntava de uma determinada forma, de uma determinada maneira, com uma determinada entonação de voz. A mesma coisa a Virginia Satir, ela interagia com as pessoas, fazia movimentos com os olhos, o Milton Erikson mudava o tom de voz na hora de fazer hipnose, ele usava todo um vocabulário. Então Richard Bandler, ele começou a prestar atenção não no porquê eles fazem essas coisas, porquê que as pessoas fazem as coisas, mas no como as pessoas fazem as coisas. Então ele começou a modelar essa excelência. E quando Richard Bandler começou, junto com John Grinder, logo na sequência, a modelar essa excelência, ele conseguiu com seus clientes os mesmos resultados, ou resultados muito próximos, às vezes até superiores, que Milton Erikson conseguia, que Virginia Satir conseguia, que Fritz Perls conseguia. Então essa é a grande mudança, o grande paradigma da programação neurolinguística, é que a programação neurolinguística não tem muita preocupação com o conteúdo, com a história e com os porquês. Ela tem uma preocupação muito grande de identificar qual é a estrutura da excelência. Qual é a estrutura de uma pessoa, por exemplo, existe uma técnica na PNL que é a cura de fobia, que em minutos você cura a fobia de uma pessoa, às vezes em 20 minutos ou menos você cura a fobia de uma pessoa que vem no seu consultório. Então como é que eles fizeram isso? Eles não foram procurar quem tinha fobia, eles foram procurar as pessoas que se curaram de fobias. E o que elas fizeram na cabeça delas? O que elas viram, ouviram, sentiram, pensaram? E disso tudo eles tiraram uma estrutura em comum em todos esses casos e conseguiram identificar aquilo que era comum em todas essas pessoas que sozinhas conseguiram se curar de fobias. E aí nasceu a técnica da cura de fobia. Então essa é a grande diferença da programação neurolinguística para outras técnicas, que é um estudo da estrutura e não da teoria e não da biografia. Embora não seja proibido nem errado na PNL você pensar na história, na biografia da pessoa, no que antecedeu aquele problema e tal, a força da PNL está no entendimento de que o problema tem uma estrutura. Se eu me sinto mal, se eu estou estressado para estudar, é porque eu estou repetindo certas coisas na minha cabeça. Se eu fico nervoso diante das provas e na hora da prova eu tenho um péssimo desempenho, eu fico nervoso, entro num processo de pânico, isso é porque eu estou repetindo algumas coisas dentro da minha cabeça. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo por dentro que está gerando esse resultado indesejado e onde você precisa modificar o que para ter o resultado que você deseja. Então programação neurolinguística, na verdade se você analisar a palavra neuro, refere-se ao sistema nervoso e como este processa informações e as codifica em memórias, em nosso corpo, em nossa neurologia. Então grande parte do conhecimento da PNL e da eficácia que ela tem vem de um entendimento muito claro e específico de como o nosso cérebro, o sistema nervoso, os mecanismos de aprendizagem funcionam. Linguística indica que o processo neural da mente vem codificado, ordenado e com significado através da linguagem, sistemas de comunicação e vários sistemas simbólicos como a gramática, matemática, música, ícones. Linguagem significa significado, linguagem não é só linguagem falada, é o significado que eu dou para a minha vida. Por exemplo, fazer concurso é um estresse, é difícil, então eu estou aplicando um significado linguístico a essa minha experiência e eu tenho esse significado também porque eu estou codificando certas coisas, eu estou botando ênfase em certos problemas em vez de colocar ênfase em outras coisas que poderiam estar solucionando essas mesmas questões. E programação, que é o que muitas pessoas às vezes implicam, principalmente pessoas da área da psicologia, porque pensam que é uma espécie de coisa que você vai programar alguém e a pessoa não vai ter vontade própria, isso não tem nada a ver com programação neurolinguística, programação significa o sequenciamento do que você vê, ouve e sente. Quando algum problema acontece, por exemplo, vou fazer um concurso público e me sinto estressado, existem dois fatores, existem os fatores externos que têm a ver com a prova, se o lugar da prova é quente, se ele é abafado, se ele é barulhento ou não, enfim, isso é um fator externo que não depende só de você. E existem os fatores internos. Os fatores internos, o jogo interno é aquilo que depende só de você, é aquilo que você faz por dentro, na sua cabeça. Justamente esse sequenciamento, porque quando você sente angústia, você não sente angústia, você faz angústia, você faz nervosismo, você faz pânico na hora da prova. E como é que você faz o pânico? Você começa a pensar numa determinada sequência, você começa a ver certas imagens na sua cabeça, se lembrar de certas coisas, você começa a criar várias coisas, você começa a usar um diálogo interno, às vezes depressivo, limitante, nada dá certo para mim, aí eu não vou conseguir de novo. Isso, essa sequência de coisas que você vê, ouve, diz para si, sente, é que mantém essa experiência interna. E é por isso que você vai para uma prova e se sente nervoso, se sente em pânico, é por isso que muitas vezes você fica estressado ao estudar, se sente mal diante de uma preparação de concursos. Por quê? Porque você fica sequenciando coisas que você vê, ouve, diz para si e sente dentro de você. E a PNL vem mudar tudo isso, ajudando você a se dar conta que você tem nas suas mãos o mecanismo para fazer a coisa diferente. Richard Dandler, que criou a PNL, ele diz uma coisa muito interessante, que a PNL tem como base, ele estudou muito a teoria da catástrofe. O que é a teoria da catástrofe? Se eu pego um garfo e eu fico sentindo o garfo nas mãos assim, eu não deformo o garfo, mas se eu começar a entortar o garfo, tem um certo ponto que eu entorto ali um pouquinho, mas ele não muda totalmente. Mas se a coisa passa de um determinado ponto, eu entorto o garfo de uma determinada maneira, que ele não volta mais a ser o que era. Eu preciso mandar para alguém derreter o garfo, fazer de novo, consertar. Então é muito mais complicado. E às vezes ele nunca mais vai voltar a ser exatamente aquilo que ele era. Então isso é a teoria da catástrofe, que explica por que algumas coisas, às vezes, se modificam de tal forma e não conseguem mais voltar a ser o que era antes. Então Richard Dandler usa esse princípio em várias técnicas da programação neurolinguística. A mente é como se fosse o garfo, é como se você fosse entortar no bom sentido a sua mente, deformar no bom sentido esses velhos padrões limitantes, esses velhos padrões que não te levam a lugar nenhum, para que eles nunca mais voltem a ser aquilo o que eles eram. Porque a PNL tem uma preocupação em usar o conhecimento neurológico, o conhecimento de como você gera significados linguísticos na sua vida, na sua história, e a consciência de como você sequencia isso e que outras coisas diferentes você pode fazer, de que outras formas você, inconscientemente, pode, a partir de agora, sequenciar as coisas e gerar um resultado de grande desempenho nas provas, no processo de preparação dos estudos e etc. E é isso exatamente que nós vamos começar a fazer. A programação neurolinguística, ela é um estudo muito amplo. O que nós vamos fazer aqui são pílulas, são processos específicos voltados para essa história. É uma pequena degustação. É muito interessante que quando vocês tiverem oportunidade, venham conhecer o nosso trabalho e fazer uma formação practitioner, ou master practitioner em programação neurolinguística, quando você vai aprender um monte de ferramentas, assim, na prática. Você não vai aprender na teoria, você vai fazer em sala de aula cura de fobia, como você pode modificar uma alergia de fundo emocional, como ancorar recursos, como desancorar coisas negativas, que a gente fica reagindo daquela mesma maneira. Então, é um estudo muito amplo que existe dentro aí do conhecimento. Hoje, a PNL é uma ciência, é uma psicologia desde o ano de 2012. E hoje já existem teses de doutorado, mestrado, pós-graduação, com base em programação neurolinguística na Europa, inclusive em alguns países até da América Latina. E vários conselhos de psicologia no Brasil já permitem que os psicólogos coloquem lá o seu CRP e practitioner ou master practitioner ou trainer em programação neurolinguística, dependendo do seu nível de formação. Mas uma coisa muito importante para nós agora, é que nós possamos entender a respeito da programação neurolinguística, é que, na verdade, nós criamos uma representação interna dentro de nós a respeito de como as coisas são. Por exemplo, fazer concurso é difícil. Então, eu criei uma linguagem dentro da minha cabeça. Ou seja, eu usei os meus mecanismos neurológicos internos e criei esse significado dentro de mim. Estudar é difícil. Preparar-se para um concurso é difícil. Fazer prova é muito difícil. Então, você criou um mapa dentro de você. Porque nós recebemos informações pelos cinco sentidos. Ou seja, você tem a visão, a audição, a sinestesia, as sensações, o cheiro, o gosto. E todas essas informações, elas se organizam dentro de nós e criam como se fosse um mapa. Se eu pego o mapa do Rio de Janeiro, o mapa de Curitiba, o mapa de São Paulo, eu vou ter uma representação do que é o território. Mas o mapa não é o território, como diz a programação neurolinguística. O mapa é uma representação do que é o território. Eu tenho certeza que, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, atualmente, se você tem um mapa de dois anos atrás, você não se acha mais no Rio de Janeiro de tantas obras e modificações que foram feitas, onde passava carro, não passa mais, agora passa bonde e por aí vai. Então, na verdade, nós criamos representações internas o tempo todo. O que as coisas significam? Por exemplo, passar no concurso é difícil. Estudar é uma coisa difícil. É muito difícil. É quase impossível que eu seja aprovado num concurso. Isso é uma hipnose que você faz com você mesmo. Você cria um mapa dentro de você. Só que a questão é que esse mapa que você cria dentro de você, essa representação interna, gera um estado. Porque se você cria um mapa negativo, limitante, você começa a se sentir mal. Então, toda vez que uma pessoa que diz assim, estudar é difícil, passar no concurso é muito difícil, é muito difícil que eu fique calmo e tranquilo para fazer uma prova, essas coisas que eu estou criando, esse significado, que eu estou criando, esse mapa que eu estou gerando, vai fazer com que eu me sinta mal, cria um estado de mal-estar. E esse estado, ele efetivamente afeta a fisiologia. Eu começo a respirar de forma irregular, às vezes dá taquicardia, minha tensão foge completamente. Então, essa representação modifica o estado interno que afeta a nossa fisiologia e efetivamente como nós nos comportamos. Então, a pessoa que tem essas crenças e se sente dessa maneira não consegue estudar, não consegue fluir numa prova, o comportamento vai ser consistente com toda essa sequência. Lembre-se, a representação ao mapa interna gera um estado interno que faz com que o nosso corpo, a fisiologia, os órgãos reajam de acordo com tudo isso e automaticamente o nosso comportamento vai ser consistente. Então, se você tem uma representação boa, positiva, que te empodere, que faz com que você inconscientemente possa a partir de agora gostar de procurar formas para se sentir muito bem, você vai se sentir muito bem daqui por diante, por exemplo. Mas se você tem ainda uma representação negativa, antes que você lembre de esquecer, isso gera um estado negativo, uma fisiologia negativa e faz com que você se comporte de uma forma consistente com isso que é negativo que você criou. Então, essa é uma das bases da programação neurolinguística. E nós repetimos isso de novo, de novo, de novo, de novo. O tempo todo nós repetimos esse processo como um todo e é exatamente isso o que nós precisamos mudar a partir de agora. Exatamente isso o que você, a partir de agora, com as técnicas, com os exercícios que nós vamos começar a fazer daqui por diante, você vai começar a mudar na sua vida. e eu sei que você deseja mudar e eu sei que você deve ter dentro de você aí memórias onde você teve um desejo intencional. Então, traga na sua memória, para um pouquinho e traga na sua memória agora um momento onde você teve um desejo intencional de mudar, você teve a intenção de mudar. Traga na sua memória lembranças onde você teve a intenção e o desejo de seguir um caminho específico. Como é que foi? Como é que foi quando você quis seguir um caminho específico, quando você quis mudar alguma coisa na sua vida e gerar um resultado diferente na sua vida? Em seguida, nós vamos fazer o nosso primeiro exercício de programação neurolinguística. Um exercício onde nós vamos usar os princípios, os pressupostos, as principais crenças da programação neurolinguística para ajudar com que você, inconscientemente, possa, a partir de agora, começar a vencer as dificuldades no processo de estudo. Até já!